Recompensas, sem dúvida, é um assunto que chama a atenção em One Piece. Não importa o que aconteça, a gente sempre fica empolgado para ver a nova recompensa do Chapé de Palha ou de algum outro personagem extremamente importante para a obra. E essa semana saiu na OPEX a tradução do Road to Long Tail Vol. 4, que é um material extra de One Piece que saiu durante esse um mês de hiato que a obra teve. Pois é, ficar um mês sem One Piece não é fácil. E nesse Road to Long Tail a gente viu uma lista atualizada com as maiores recompensas de One Piece. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês as 10 maiores recompensas da obra. Lembrando que eu vou desconsiderar aqui o Roger e o Barba Branca, pois são personagens que já morreram e também para dar espaço para outros personagens na lista. Então, bora lá! Em décimo lugar, com a recompensa de um bilhão cravado, nós temos aí o terceiro comandante do bando do Kaido, Jack. Um personagem que para muitos foi decepcionante no arco de Wano. Em nono lugar, nós temos aí o comandante talvez mais querido de toda a fanbase, Charlotte Katakuri, com a recompensa de um bilhão e cinquenta e sete milhões de berries. Em oitavo lugar, nós temos aqui outro comandante do bando do Kaido, Queen, com a recompensa de um bilhão e trezentos e vinte milhões de berries. Em sétimo lugar, nós temos aqui o meu comandante favorito, um dos melhores personagens de One Piece, na minha opinião, e o comandante da primeira divisão dos piratas Barba Branca, Marco a Fênix, com a recompensa aí de um bilhão e trezentos e setenta e quatro milhões de berries. Em sexto lugar, nós temos aí um personagem que é bastante querido aí do arco de Wano, e talvez aí o segundo comandante mais amado pela fanbase, King, com a recompensa de um bilhão e trezentos e noventa milhões de berries. Entrando no nosso top 5, temos aqui aquele que promete talvez ser o grande antagonista final da obra de One Piece, aquele pirata que também busca encontrar o tesouro de Roger e se tornar o rei dos piratas, o grande oposto do nosso querido protagonista Luffy, temos aí Marshall D. Teach, o Barba Negra, com a recompensa de dois bilhões, duzentos e quarenta e sete milhões e seiscentos mil berries. Em quarto lugar, nós temos aqui aquele trio que é o Terror dos Imperadores, o grande trio monstro super nova, os piores dos piores da pior geração, Eustace Kid, Trafalgar Law, o pirata que é a cara do canal, literalmente, porque a caveira do Lau é a foto do canal, e claro, o nosso protagonista Monk de Luffy, o futuro rei dos piratas, ambos aí com a recompensa de três bilhões de berries. Em terceiro lugar, temos um imperador que é um tanto quanto misterioso, possivelmente um dos personagens que guarda vários mistérios de One Piece, que até hoje é um grande enigma para toda a fanbase. Shanks, o ruivo, que tem aí sua recompensa de quatro bilhões, quarenta e oito milhões e novecentos mil berries. Em segundo lugar, nós temos aí a mulher mais forte do mundo, a usuária da Soru Soru no Mi, uma das personagens mais complexas de One Piece, aquela mulher que tem mais filho que o Mr. Catra, Charlotte Lin-Lin, ou mais conhecida como Big Mom. Sua recompensa é de quatro bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões de berries. E em primeiro lugar, aquele que foi o maior monstro da obra, aquele personagem que tancou mais de quinze personagens, enquanto carregava uma ilha nas costas. Não literalmente, mas aquele personagem que se mostrou a criatura mais forte do mundo de One Piece, Kaido das Cem Feras, com a maior recompensa atualmente aí de quatro bilhões, seiscentos e onze milhões e cem mil berries. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e deixe algum comentário aqui embaixo, vai, pra aí ajudar o vídeo a crescer e tudo mais, aquela parada que vocês já sabem. E também vamos lembrar aí que esse vídeo tá sendo feito antes do retorno do mangá, e obviamente antes de termos novas recompensas. Então é isso aí, valeu, falou e até meu próximo vídeo.